Tumulto, insultos, protestos e homenagens às famílias fizeram parte das mais de nove horas de votação na Câmara Federal. A sessão que terminou às 23h45 do domingo 17 de abril de 2016 decidiu pelo prosseguimento para o Senado do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O saldo final foram 367 votos a favor, 137 contra, 7 abstenções e 2 ausências. O resultado repercutiu na Assembleia Legislativa da Bahia. Uma derrota para o processo democrático, mas também um momento onde temos que pensar qual o próximo passo, já avaliando que tem um bode na sala deles. Uma pesquisa foi feita lá na Avenida Paulista, no foco dos que são a favor do impeachment e 58% já disseram que querem tirar o Temer, 88% querem tirar o Cunha. Então, apoio populares não vão ter. Do outro lado, fazem um movimento que quem assistiu viu, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, foram majoritariamente a favor do golpe. Eles vão querer a fatia deles. Então, esse Brasil nacionalizado com políticas públicas em todo canto do país, corre risco, corre risco, claro, especialmente o Nordeste, que é a região que mais cresce e que precisa de apoio governamental. O Brasil não aguentava mais esse modelo de gestão que é estar. O impeachment foi legitimado pelo Supremo Tribunal Federal. O impeachment foi legitimado pelas ruas do Brasil, onde mais de 70% da população aprova o impeachment. E o impeachment foi muito bem fundamentado juridicamente, onde foi comprovado as pedaladas fiscais, que são crimes à economia do país. Então, eu acredito que o Congresso Nacional escutou as ruas, que o Congresso Nacional caminhou ao lado majoritariamente da população brasileira quando aceitou o processo de impeachment da presidente Dilma. A maioria dos deputados federais baianos votaram contra o processo de impeachment. Foram 22 não, 15 sim e duas abstenções. O Nordeste tem se modificado a partir do advento dos governos Lula e Dilma e nunca se avançou tanto no processo inclusivo para a sociedade nordestina. Eu acho que a votação poderia ter sido maior, mas ela foi exemplo quando comparada às outras votações, a traição daqueles que representam a sociedade brasileira em relação a tudo que se fez, exatamente no processo que não é legítimo, que do ponto de vista legal está muito distante de se configurar um crime de responsabilidade. Sem discutir o mérito, porque a Bahia perdeu. A Bahia foi um Estado que deu a vitória para Dilma Rousseff, para a presidente Dilma. Mas a maioria dos deputados brasileiros, essa maioria estava em sintonia com o sentimento do povo brasileiro. Nós não temos governo. A presidente Dilma perdeu a autoridade de governar. O país está à deriva. E eu diria que o impeachment é a solução.